E aí 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 Maria Ela tá sentada no colo do pai Você é louco Você é louco Ai, tira uma foto, tira uma foto aqui, tira uma foto, tira uma foto. Cacete. Célula com muito sexo, mano. Tia, velho, não, segura até a minha pomba aqui, que o bagulho tá estralando, velho. E aí, Coroa, você tá sentindo a pomba dele, Coroa? Não, aqui ela tá sentindo desapressão, tia. E ela tá sentindo assim? Vixe! Crepa, crepa, crepa! Crepa, 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 crepa! Pode esquecer daí, o lugar que você tá aí. Puta, que pariu, velho. Muito f***! Alguém clipa isso, alguém clipa isso, pelo amor de Deus. Alguém clipa isso, mano. O Centurio é muito burro. Nem gastam dinheiro com o Ducoff, senhor louco. Os caras não parem de cristalhar ali. O Ducoff tá na festa? O Ducoff tá na festa? O Ducoff tá na festa? Quase que eu me mato agora. LADEEEI! Morri! Mano, eu só morro pra americana assim. Não vai ficar aqui. Ah, não, eu só bato. LADEEEI! Oi, pai! Carimba 4 Carimba 4 Playboy 5 Clube 6 M&M 7 Carimba 8 Marreta? Marreta? Marreta, Playboy, eu O Playboy já deu um rato Rato 10, secretário 11 Ruxaram, ruxaram Ruxaram Os caras vindo na frente aqui mano Mataram alguns Doze Doze Vem Vem um só mano Roda energéticos, vocês vão comer isso ai mano Roda ou não, geral? Um, três, um, dois, três Vai 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 E aí, cruzão Tem mais Calma, calma, vem cinco não, vem cinco não que eu vou aguentar esse cara Calma, eu vou amassar ele Amassei, amassei rolando Amassei rolando, amassei rolando já ele Amassei rolando Vou pular, vou pro lado Domino's Vai pegar, ou o que que eu pego? Loged, é para cá, que pode pegar Ruxaram aqui na frente aqui mano Mataram alguns, eu acho. Doze. Vai lá comigo, Gui. A água, mano. Cara, o cara morreu. M&M nos caras entrou água, cara. M&M não avisou, mano. Ah, qual foi, M&M? Morreu o FK, viado. Vou descer já aqui. Beleza, Dominos? Vou descer, pode descer. Tem que sair atrás de mim. Tem que sair na minha frente, M&M. Tem que sair na minha frente, M&M. Pula primeiro e rola depois, mano. Olvia, pula e depois rola. Dois, três e... Vai, vai, vai. Vai recruta, vai recruta. Bora, bora, bora. Agora Tira a cara Tira a cara Tira a cara Entregamos esse neob Vai dar uma nota a massa Ai Acabou Amassei um rolando Bora só dropar e matar Quando for pra dropar avisa Quando for pra dropar avisa Aí eu mato esse cara Aí agora demorou Você devia ter matado ele Quer que eu dropa Não, não, não Agora calma Vou dropar vocês pra matar aquele quarry Tu viu o nubeco ali no meio também né Aham Tem que tentar matar esse quarry Vai lá ele lá Dropa a esquina que eu mato, eu mato, eu mato Para aqui que eu mato Relaxa Cuidado Não gato Aí volta, volta, volta Já retorna VT na praça VT na praça VT praça VT praça dropou VT praça VT praça VT praça VT praça Tomando muita bala mano Tomando muita bala VT Não, não Tá indo Tá indo Vem Matei um VT stad VT Veite VT 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 Relaxa Visuales VT Vem pra ponte VT Entra e rala Quebrei ainda, velho. Qual é o TH, Gabriel? Farmácia, farmácia. Muitos, 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 só pequenas? Muitos, muitos, muitos. O vestimento é dos mesmos. Vou morrer, vou morrer. Ajuda a farmácia, vou morrer. Mesmo pensei que eu não chego a bala, mano. Boa, dá um, não escolheu outro. É, tá no beco. Quebrei dois no TH, quebrei mais dois no TH. Quebrei todo mundo no TH aqui já. Falta robô só na verde, falta quebrar robô só na verde. Colar a mão, só na verde, para o ver. Mas sai tudo a perna. Vão zarudar. Menos não somos nem lacamos, é, tem só queнд wings, Ac